O Instituto Brasil Solidário veio trazer para a escola esse grande incentivo pela leitura, e, por sequência, a escrita também. O 30 minutos aqui na escola tem sido de uma forma muito produtiva, diferenciada, e que traz a criança para outro contexto, tira do contexto de sala de aula. Então, isso envolve mais as crianças. Elas participam de uma forma mais significativa. São 30 minutos que toda a escola para, para que dê oportunidade somente para a leitura. Agora eu leio mais, porque eu não lia muito, porque não tinha muito livro para ler, né? A gente leu o livro, né? Os Porquê da Pipoca. Achei muito legal a curiosidade da criança que tem aqui. Todos os dias, a minha turminha, ao sair 10 minutos antes do término da aula, nós damos um momento para que eles possam escolher o livro e levar para casa. E, por incrível que pareça, desde o primeiro dia, não vai nenhum sem levar livro. Eles passaram a ter um encanto maior pelos livros. A forma como foi colocada, o encanto por esses momentos. O livro que eles lerem em casa, eles recontam na sala. Eu escolho um livro, eles recontam para as outras crianças. E agora eu estou fazendo carteirinhas e fazendo as ações dos anjos da leitura. Cada livro recebeu, foi catalogado, recebeu uma ficha, né? Aí, quando a criança leva o livro, eu retiro a ficha e essa ficha fica comigo. Cada criança tem uma ficha para ir ensinar a ficha da criança o livro que ela está levando e o dia da devolução. Então, agora o acervo é itinerante. Vai para casa, não só a criança usa, mas sim a família. Quando eles saem da sala que eles levam o livro, eles são nada mais, nada menos que anjos da leitura. Saem da sala de aula, mas eles são anjos da leitura na família, na comunidade, em qualquer outro espaço que eles forem, são anjos da leitura. Trabalhar com a leitura, para mim, é um sonho. Gosto demais. Leitura, educação, é um agente de transformação. E que esse crescimento não seja só deles, mas que eles possam levar esse legado que a leitura edifica. Leitura, educação, é um agente de transformação.